Campo Mourão mataram também essa noite, hein? É boca escura em Campo Mourão. O rapaz estava dentro do carro, o sujeito chegou para cometer o crime. Coloca a reportagem no ar. O trabalho da perícia foi no carro onde o jovem foi morto a tiros. Matheus Heron de Oliveira Leite, de 24 anos, estava dentro do próprio veículo, quando foi surpreendido pelo atirador. Foram seis disparos de pistola. O crime aconteceu na madrugada de hoje, no Jardim Tropical, em Campo Mourão. Matheus era natural de Guarapuava, mas atualmente morava em Campo Mourão. Ele estava sozinho no carro quando o atirador se aproximou. Equipes de socorro foram chamadas, mas nada pôde ser feito, além de confirmar a morte no local do crime. Cápsulas de pistola calibre 9mm foram encontradas. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil de Campo Mourão. Tá aí, mais um crime lá em Campo Mourão, hein? Caramba, uma violência no final de semana. Isso foi de ontem pra hoje. O sujeito estava no carro e quem foi lá, meteu bala nele dentro do veículo. Onde ele nem saiu do lugar. Ficou ali parado no meio, no meio da rua. Tá vendo ali, ó? O pessoal procurando cápsulas ali no local. E esse é o jovem que acabou sendo morto, né? A polícia está na investigação. Se alguém souber alguma coisa aí, denúncia através do telefone 181, hein? Denúncia através do telefone 181. A polícia acredita que ele tenha sido atraído até esse local quando ele chegou, meter o bala nele. É, boca escura, hein?